A gravação foi feita pelo próprio padre Robson de Oliveira durante uma reunião com advogados. No encontro, o padre e a equipe jurídica discutem estratégias para dar aparência de legalidade a contratos e compras feitas em nome de terceiros pela Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP, e que no futuro poderiam ser alvo de investigação. Da representação nos negócios de investimento na área imobiliária, isso é muito ruim. Quer dizer, eu estou assumindo que eles eram seus representantes nos negócios e investimentos na área imobiliária. Irrado. Isso não é bom. Gente, isso é a pior coisa que o senhor pode fazer. Isso aqui é péssimo também, investimentos na área imobiliária, tendo em vista tudo que, de fato, que todo mundo sabe que eles fizeram foi o quê? Um roubo, né? É o povo que tem essa ideia, né? Eu estou dando legitimidade para uma coisa ilegítima, porque eu considero que foi estelionato aqui lá. Os caras lá já falavam, olha, você vai passar por fora para mim, então. E eu de bobão, foi complicado isso aqui, não está bom, não. Aqui é uma coisa que ele está assinando uma dada de prisão. A gravação estava no celular do padre, que foi analisado por peritos com autorização judicial. A conversa mostra que o religioso já suspeitava que seria alvo de uma operação policial. Gente, lá no encarito policial, basta eu apresentar um contrato de parceria operacional. O advogado presente na sala alerta que os documentos apresentados pelo padre têm várias irregularidades. Padre, assim, eu vou pedir desculpa, mas é ilógico algumas coisas a dizer. Gente, o meu medo nessas coisas aí chama-se apuração dos fatos. Quando for apurar fatos, olhando a nossa contabilidade, olhando a nossa contabilidade do Júnior, do Gleison, vão ver que eles deram outra destinação a valores, que não parte com datas e nem com nenhum tipo de... Não tem jeito, gente. Gente, isso aqui é até perigoso ficar no computador. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu não posso ter isso aqui no meu computador. E depois do senhor falar... Eu troco a placa desse trem aqui logo. O computador desse falou, ah, pronto, você tem de contato aqui feito, mas não assinado. Não, com prato feito e tudo mais, né, gente. Não, eu estou enfiando a FIP de problema sério. Durante a reunião, que durou quase uma hora, uma das funcionárias diz ter medo do resultado da possível investigação. Aprender o senhor. Padre Robson de Oliveira estava sendo investigado pelo suposto desvio de doações de fiéis por meio da FIP. De acordo com o Ministério Público de Goiás, a instituição teria movimentado mais de 2 bilhões de reais. Recursos que deveriam ter sido usados na construção da nova Basílica de Trindade, mas que teriam sido usados na compra de veículos de comunicação, fazendas e imóveis de luxo. Atualmente, a investigação está arquivada por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Também está nas mãos do STJ, há uma semana, um novo pedido de prisão contra o padre Robson de Oliveira. Dessa vez, feito pela Polícia Federal. Além do religioso, outras quatro pessoas também são suspeitas de usar dinheiro dos fiéis para supostamente comprar apoio no Tribunal de Justiça de Goiás. Nos áudios, que já estão com os investigadores, padre Robson demonstra medo que os documentos caiam nas mãos da polícia. Deixa um delegado meio doido começar a fazer pergunta pesada. Aí, gente, eu vou falar para vocês uma coisa, isso aí é crime organizado. É crime organizado. E o senhor é o chefe. E eu sou o chefe da padrilha.